O que toca na rádio da nave é Renan da VS. Vai segurando! Fica tranquilo que hoje o bagulho tá descontrolado Tem valinha aí, tem doce, tem jack de mel, também tem vazio Senta nela descontrolada, ela faz uma coisa levada Ela quica, ela senta com a rafa, ela quica, ela senta É aqui sentando, ela descontrolada, ela faz uma coisa levada Ela quica, ela senta com a rafa, ela quica, ela senta Esse é o amor que tá o pentão, que ela tá ignorante Senta nela descontrolada Pois essa é o amor que tá o pentão, que ela tá ignorando Senta nela descontrolada, ela experiences Essa é o amor que tá o pentão, que ela tota ignorante Senta nela descontrolada, ela fizer Esse é o amor que tá o pentão, que ela tá ignorando Senta nela descontrolada, ela knows선 Greg Ele é o trem, ela bedsita, ela faz uma coisa levada As longas do são paulo tem dezessete, ele embora Já peguei o carro, já liguei todas as cretinas Tropa tá na pista, os menor tá forte Rote na missão, nós grudamos o carro forte Ô, piranha, eu já tô louco Senta aí, é bola pra tropa dos criminosos Tira, eu já tô louco Senta aí, é bola pra tropa dos criminosos Vai, desce, vai, desce, vai, desce É bola pros moleque que praticam ciclo sete Vai, desce, vai, desce, vai, desce É bola pra tropa que praticam ciclo sete Ela que é bandido e não nega isso Ela que é bandido e não nega isso Tô pequizinho de São Paulo, ela senta pra bandido Tô pequizinho de São Paulo, ela senta pra envolvido Ela que é bandido e não nega isso Ela que é bandido e não nega isso Tô pequizinho de São Paulo, ela senta pra bandido Tô pequizinho de São Paulo, ela senta pra envolvido Mas forra mesmo é só bandido envolvido Acostumado com perigo Se tu ainda não conhece, tu já ouve falar Vivendo bem mais que isso Nightyoko é o podido Robo mais sorriso Adul tem que saber forgar A safada faz o tirão, vem puxando de carro o bicho Falta o trinta oitão, tem que saber atirar Ela quer te ouçar Os amigos da boca, ela quer se estregar Os menores da louca, nessa onda da maconha Ela vai roçar pra tropa toda E ela quer roçar Os amigos da boca, ela quer se estregar Os menores da louca, nessa onda da maconha Ela vai roçar na tropa toda Na onda da maconha, ela vai roçar na tropa Dentro da favela, ela se perde Com os maluqueiros, ela se acha Tomando bala, descendo o carro Vai com a mãozinha no sinal de arma É a tropa da louca, tem 10 capô Curtir a folha, só fuma da boa Pode colar aqui, onde é bandido E te proporciona gente de patroa Fuzil e mitralhador, agora aí garopa E se empolgou toda pra porra Embaixa aí, porra Perdão nas cachorras Ela vai sentar com força Vai descer e subir a noite toda O maluqueiro vida louca Oba Ela vai sentar com força Vai descer e subir a noite toda O maluqueiro vida louca